Superar as dificuldades da seca no semiárido brasileiro sempre foi um desafio para o governo e para a população da região. Para melhorar as condições de vida das 12 milhões de pessoas que vivem por lá, o governo federal investe pesado no projeto de integração do Rio São Francisco. Sol escaldante, terra dura e rachada. O semiárido brasileiro geralmente enfrenta meses e meses sem uma gota de chuva. O resultado da falta de água são açudes secos, pasto vazio e miséria para o povo que vive na região. O governo federal trabalha para mudar esse cenário e levar até 2014 água a cerca de 12 milhões de habitantes do Nordeste. As obras que vão drenar água para isso fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco com outros rios regionais. Com 2.830 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, através do estado da Bahia, para fazer divisa ao norte com Pernambuco. As obras iniciadas em 2007, sob supervisão do Ministério da Integração Nacional, promovem mudanças no curso do chamado Velho Chico. A final do projeto estão previstas as construções de dois canais que totalizam 700 quilômetros de extensão. No último dia 8, a presidenta Dilma Rousseff visitou os textos leste e norte das obras, em Pernambuco e Ceará. O Brasil precisa esse ano, não só porque esta obra em si é importante, mas porque nós sabemos que para o país crescer, para melhorar as condições de vida da população, tem certas obras que são estruturantes, são prioritárias. Essa é uma obra estruturante e prioritária por Nordeste. Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff informou que o governo federal, em 2011, renegociou contratos com as empreiteiras responsáveis pelas obras, para adequar o projeto nos pontos necessários. O objetivo é executar o cronograma já previsto e evitar atrasos. Para isso, o governo vai acompanhar o andamento dos trabalhos via internet e reuniões presenciais dos canteiros das obras. Nós não atrasamos pagamento, nós sempre pagamos, nós escutamos os pleitos. Aqueles que nós consideramos que eram tecnicamente justificados, o ministro aceitou. Fez um processo de renegociação, que é quase uma reengenharia. E, a partir de agora, nós queremos, nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos. O programa de aceleração do crescimento tem destinado às obras de integração do Rio São Francisco, cerca de 6 bilhões de reais. O governo federal garante que o pagamento está em dia. O projeto emprega hoje 3.900 trabalhadores e, a cada método de obra avançado, o empreendimento se consolida como proposta de desenvolvimento econômico social para 390 pequenas, médias e grandes cidades do semiárido dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A nossa perspectiva é de investir mais e crescer mais esse ano. Então, é fundamental não só a conclusão das obras e a geração do benefício ao final da obra com a população, como durante o processo de construção, você está gerando renda para a população, investimentos que demandam outros investimentos dos outros setores e, dessa forma, aquecendo e desenvolvendo a economia brasileira. Legenda Adriana Zanotto